Já entraram aí, então... Estão chegando, 53. Obrigado. Mais um minuto, para começar um número redondo, 14 e 5. Obrigado. Olival, o que precisa incluir aí na sua história até o presente é que ontem o Bozo veio visitar aqui o Sirius. Eu vi, rapaz. Ele visitou... Bom, mas é isso, né? Tem que inaugurar, mas foi uma inauguração importante, porque esse negócio do Sirius aí, rapaz, é uma coisa estratégica para a gente, né? Agora, não deixa de ser curioso em relação à discussão que a gente teve na aula passada, no papel dos militares e tudo mais. Eu me lembrei disso. Então, agora, antes disso, ele esteve em Iperó, na Marinha, que é o... Eu até vou fazer um comentário hoje, onde a Marinha controlou a tecnologia de riqueza e sucurânia. Aí, nesse dia que ele dá a declaração de que, com certeza, a vacina não será obrigatória e tal. Eu fico pensando... Esses autos oficiais da Marinha, rapaz, que têm uma formação científica avançada, como é que eles conseguem... Eu queria entender um pouco a mentalidade deles, como é que eles conseguem combinar essas duas coisas, entendeu? É, hierarquia, né? É. Eu acho que é isso. Acho que deve ser difícil. Deve ser difícil, rapaz. O pobre do Pazuello foi desautorizado solenemente. É claro que o Dória também não jogou muito certo nessa história, querendo capitalizar a compra da vacina. Mas a reação do presidente foi um estândalo. Mas é hierarquia, por um lado, e por outro é espírito obnox. Você conhece esse termo da filosofia política do século XVII, o obnox? Não, não, não. Diga aí ao senhor. Ah, não conhece? Não. Ele é muito discutido por um historiador importante. Você deve conhecer o Quentin Skinner. Sim, sim, sim. Mais um conheço o termo. Esse é um termo que surgiu na filosofia política inglesa. Vários pensadores lá, radicais, em pensamento radical, propuseram que, na verdade, todos os autoritarismos, eles se completam com uma espécie de espírito, que é o espírito obnoxo, que é exatamente uma espécie de vontade de obedecer e de servir. As pessoas tendem a ter essa espécie de contraponto psicológico, uma contrapartida. Não é o puro mando que explica, também uma espécie de tendência em seguir o comando, vamos dizer assim. A subserviência, eles estudam isso. O livro do Skinner que trata dessa espécie de característica, vamos chamar, psicológica do autoritarismo, chama Liberdade Antes do Liberalismo. É um livro fantástico, vale a pena ler. Interessante, muito boa, muito boa dica. Bom, agora a gente pode começar. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez aí, boa tarde, obrigado aí ao Silvio Anderson, Thaís, Guilherme. E também, muito obrigado a todos que estão aí acompanhando o curso, as que têm inscrito. Não é o que é dizer que o curso tem sido uma experiência positiva de aprendizado, para mim. Espero que também tenha sido uma experiência positiva para vocês. A aula de hoje vai ser um pouco desorganizada, porque eu não vou conseguir manter aquela escala, digamos, cronológica que eu tinha planejado. Então, por aquela escala cronológica, eu hoje deveria falar sobre o que foi, enfim, a década de... a transição, no final dos anos 80, e toda a década dos anos 90. Eu acho que eu não vou chegar lá. Então, na verdade, hoje eu quero voltar ainda à urbanidade, eu vou fazer um outro comentário, e depois eu prossigo comentando o que foi, é um pouco o tom do que eu vou apresentar aqui, que do ponto de vista da política de ciência e tecnologia, a transição do governo de Guilherme para o governo de Arneio não foi tão substancial, tão dramática. eu vou procurar mostrar, é evidente que do ponto de vista da história política do país, foi uma enorme transição, foi a redemocraciação do país. Eu vou querer mostrar que do ponto de vista da política de ciência e tecnologia, as transições foram menos bruscas. Bom, então, voltando ao que foi a discussão da aula passada, eu tenho aqui um comentário, uma mensagem que o Eduardo Vasconcelos, que eu estou desde já comentando, o Eduardo Vasconcelos, no fundo, ele quer saber, enfim, ele diz que ele compreendeu bem essa questão do interesse militar em financiar a ciência no Brasil, estava calcado ali o interesse cativista nuclear, também no interesse da busca pelo poder militar, por produtos tecnológicos, e ele volta a uma questão que a gente já comentou, mas que é importante trazer de volta. Ele diz assim, nesse sentido, qual foi o qual seria o papel das ciências humanas nessa reconstrução histórica que eu estou fazendo. Então, eu quero retomar, eu quero tomar essa pergunta, comentar essa pergunta, e, de vida, eu quero voltar a comentar rapidamente a questão da cronologia da política nuclear, e daí eu retorno o ponto de onde eu parei na aula passada. Então, Eduardo, o teu comentário, ele encerra de tema que eu tentei abordar no final, respondendo a uma condenação que é a TPS, mas eu queria, pela relevância, eu queria retomar. É que, quando a gente fala da questão nuclear, de interesse militar na questão nuclear, muitas vezes eu sei que a gente é levado a pensar na luz militar da questão nuclear. E essa é uma dimensão que certamente está presente na história do Brasil, do que diz respeito à relação com a questão nuclear. Eu não tenho dúvida quanto a isso. É algo que é pouco documentado, quando é que essa aspiração propriamente militar surgiu, mas reduzir o interesse militar na questão nuclear, o interesse dos militares na questão nuclear, a aplicação militar, é você ter uma visão, eu diria, circunstânica de problema. O problema é mais largo. O que eu tentei apresentar na aula passada, já ia falar na semana passada, mas na terça-feira, o que eu tentei apresentar foi essa ideia de que siga a Segunda Guerra Nuclear, ou a Segunda Guerra Mundial, a questão nuclear já definiu a agenda política, mesmo a agenda económica, de vários países. Eu fiz referência aqui à Espanha, que é o caso mais ostensivo, mas não é o único caso. Eu diria que, de certa maneira, o caso mais é de bit da reorganização dessas agendas é o caso dos países que perseguiram a posse da bomba. Veja, eu entendi o caso da União Soviética, que você pode pensar na grande polarização. Mas, veja, posta e bem estabelecida a Guerra Fria, não teve acordo do lado da Grande Atenha ou da França, do tipo assim, não. Nós estamos defendidos pelas armas atômicas dos Estados Unidos. E não teve acordo do lado da China, do tipo assim, não. Nós estamos bem defendidos pelas armas atômicas da União Soviética. Ou seja, essas três potências buscaram a que tiveram a bomba. Depois, na série de outros países, buscaram a bomba por problemas regionais. Eu fiz referência aqui ao caso de Israel, ao caso do Paquistão, ao caso da Líbia. Outros países tentaram, a Líbia tentou, o Iraque tentou. E, no caso do Brasil e a Argentina, não tem dúvida. A questão de UTA é parte de um capítulo, de um aspecto mais lento da nossa história, que é a questão da rivalidade entre o Brasil e a Argentina. A rivalidade é essa que é contida, é modulada, aí na transição dos anos 70, dos anos 80, particularmente ao longo dos anos 80. Então, o interesse na questão do UTA, no caso específico do Brasil, essa luz foi acesa durante a Segunda Guerra no acordo com os Estados Unidos e o Brasil exportar areias monagíticas que contêm elevado teor de tórum. Portanto, o Brasil passou a exportar minerais radioativos. E, portanto, várias pessoas, certamente o almeiante Alvaro Alberto foi a liderança política e cientista disso de entender que nós estávamos diante de atrício que precisava ser melhor utilizado. E, por além disso, há toda a dimensão que tem aqui referência do uso da energia, ou seja, a questão nuclear como fonte de energia, e do uso da energia da questão nuclear em aplicações industriais, aplicações na agricultura e, especialmente, aplicações na medicina. Então, na verdade, eu acho que a questão nuclear era, para ser compreendido o interesse dos militares brasileiros na temática nuclear, na questão nuclear ampla que eu estou aqui comentando, a gente precisaria retomar um aspecto da nossa história que eu não vou nos perder aqui, mas eu fiz uma referência rápida na aula passada. É que, o tema, eu diria assim, que lições dos militares brasileiros tiram da estabilência desse modelo mundial? Ou, de um modo mais largo, que lições a gente pode tirar do modo como os militares pensaram em Brasil ao longo do século XX, pensaram a modernização pessoas formadas. Esse é um capítulo que eu não vou me estender porque eu nem tenho a devida competência e certamente extrapola muito do que eu quero aqui ponderar, mas vocês vão te convir que se você olha na escala macro da história do Brasil, o protagonismo militar na vida civil brasileira, na vida política do Brasil, é absolutamente claro que é um protagonismo, eu digo assim, longe do padrão do que seria o protagonismo, do que tem sido o protagonismo militar em países de regimes democráticos com solidários. Ou seja, no longo do Brasil é assim, você tem intervenção militar para retornar a república, a revolução, você tem todo o movimento dos extremistas, a década de Vítor, o esforço de modernização do Brasil, a mentalidade da modernização estava associada ao extremismo, a questão militar, o protagonismo militar está presente na questão da revolução de 30, no Estado Novo, o período democrático de 45 a 64, um período que você teve levantes militares, a gente fez referência aqui ao direito de outros casos, e depois o grande período de 64 a 85, e mais recentemente, por isso que eu quero dizer que a gente está fora dos grupos, o atual governo brasileiro ele registrou de a convenção de forças que apostava na candidatura do atual presidente, entre as quais ostensivamente o alto comando das forças armadas do Brasil. Então, se você olha de 89 a 2018, portanto, nesses 130 anos, você teve um protagonismo militar muito acentuado, é uma característica, na minha opinião, não positiva do problema da consolidação da democracia de um regime democrático no Brasil. Mas, é um dado da realidade do Brasil, é assim. Portanto, nesse cenário, você compreende o melhor que depois de 45, que os militares tenham empreendido um conjunto de esforços no sentido de pensar o desenvolvimento do país nos máscitos do grande cenário do pós-45, que é o cenário da democracia. essa temática que eu não vou descender, mas é toda uma elaboração que é feita especialmente no âmbito da guerra da escola de um governo e é nesse âmbito que vai aparecer aquilo que hoje a gente tem um projeto do Brasil potência. é uma das facetas do desenvolvimentismo no Brasil. A ciação desenvolvimentista no Brasil tem sido portadores dessa aspiração desenvolvimentista que são setores variáveis. E um dos setores tem sido os militares. A própria eu lembro para vocês uma pessoa que deve estar na sala, o Zé Eduardo, quando ele foi aluno, quando ele estava fazendo a tese, eu lembro que no início nós temos muita dificuldade de discussão porque o Zé Eduardo falava segurança e desenvolvimento se ele estivesse falando de torturas. Ele dizia que o Zé Eduardo não é a mesma coisa. Segurança e desenvolvimento é uma ideologia, é uma doutrina elaborada entre os militares que intercede o problema do arbítrio e o hidraturitalismo a partir de 64. E mesmo o conceito de segurança é um conceito presente no mundo de hoje. Segurança energética, segurança alimentar, segurança hídrica. Evidentemente, o Zé Eduardo como um bom historiador rapidamente conseguiu esse problema. então eu quero localizar portanto retomar o que eu falei para localizar portanto o problema do interesse militar nesse cenário. Está certo? E suposto, você me pergunta pelo problema das ciências humanas. Então, se nós considerarmos nesse período que eu estou aí assinalando de 67, 68, reforma universitária e pode esticar até o final 84, início 85 do período do regime militar, isso é importante a gente considerar aqui. Não existir da parte do regime militar uma orientação de uma, digamos assim, um bloqueio à artesfissionalização das ciências humanas e sociais. Isso é um transporte de alimentação. Isso não quer dizer que as ciências humanas e sociais não tenham sofrido mais do que outras disciplinas como o regime de arbítulos. Sofreram. Porque se o objeto do estudo era um objeto que era mais problemático para o regime militar. Então, veja que a minha apreciação ela tem, digamos assim, tem nuances que eu queria ilusir aqui. Eu falei para vocês, você pode fazer uma estatística do número de caçados, nós temos muito mais professores caçados de áreas de maneiras e sociais do que da área de física ou de outras áreas. Mas se você vai para a institucionalização da pós-graduação, isso é bem da comunidade hoje, a institucionalização da pós-graduação em história, economia, sociologia, antropologia, ciência e política ela é contemporânea da institucionalização da pós-graduação em outras áreas do conhecimento. Desde lá, 67, 68, o parcheio de Sucupira e depois o primeiro plano nacional de pós-graduação. Isso hoje, portanto, é bem documentado. Eu posso dar uma ilustração, digamos assim, pequenininha, mas que mostra isso. Uma das obras que nós temos utilizando aqui no curso foi o que nos forneceu a motivação que é o título do curso, que é o livro do Silêncio Arsson. Esse livro, Um Espaço para a Ciência, o prof. do Silêncio Arsson, esse livro, ele é produzido na década de 70 com o resultado de um projeto financiado pelo FNEC, já pelo Silêncio, Ferreira. Esse livro, ele tem todo o projeto de pesquisa que o traz dele. Como eu falei, tem ainda a pesquisa documental, teve um projeto de história oral que nos levou quanto mais de 70 entrevistas que estão hoje recorridadas em uma situação de ativado. E nos financiaram com o FNEC. Uma obra de história da ciência também que nos ajuda a repensar essa ideia de que a ciência no Brasil começou em 1934 com a Ciação da Luz ou então se interessou com a República uma obra importante é a obra do Zé Murilo de Carvalho sobre a escola de Línia e Júlio Preto. Também financiado pelo FNEC. Então, a gente não pode, portanto, eu às vezes digo, talvez ele já tenha dito isso aqui no curso, que nos meus tempos de política estudantil ali na década de 70 eu diria isso. Mas, tem financiamento, eu estava dentro do Instituto de FNEC, eu não pudei dizer que não tinha financiamento para a Ciência e Tecnologia que eu estava vendo ali o financiamento, mas eu ali no diretor acadêmico do BCL que eu dizia que o financiamento não veio para a área de humanos e de redes sociais. Não era verdade, eu estava enganado. Veio. A institucionalização veio. Essa institucionalização do apoio à ciência e tecnologia nos marques de um regime autoritário do qual, justamente, a área de humanos e sociais são as que sofrem maior seção. Eu vou fazer uma comparação aqui forte, mas eu não sei que você vai compreender. O argumento de que a ciência pode se desenvolver debaixo de regimes autoritários, tanto quanto ela se desenvolve debaixo de regimes democráticos, é um argumento que hoje está bem documentado na história da ciência. Tem um arquivinho, exatamente, revezando essa literatura. e um dos exemplos fortes é o exemplo do desenvolvimento da ciência não-não-soviética. No contexto da Guerra Fria, fez parte da disputa da Guerra Fria o argumento de que, dadas as circunstâncias do que você tem um regime autoritário e não-não-soviético, isso aí implicaria na limitação da ciência, no travamento da ciência. e havia um exemplo forte, que era o exemplo da genética, que eu já contei, que você teve essa interferência do Estado e do Partido Soviético causando enorme atraso no desenvolvimento da genética soviética. Entretanto, essa afirmativa de que a União Soviética não teve desenvolvimento científico é uma afirmativa que não resiste a milhinha, não resiste a milhinha a análise. Eu também costumo, quando eu comento isso, dizer que boa parte dessa geração que estudou em 1970, mesmo Ander, se também mais novo do que eu, mas ele deve lembrar disso, você tinha toda uma censura para livros, de livros, de livros marxistas no Brasil, etc., e tal, todo esse problema, mas, boa parte dos manuais de física e de matemática que nós utilizávamos como alunos de física e de matemática eram de manuais subiétricas. Então, tinha alguma coisa que não batia. A formação pós-graduada de física em particular na crítica teórica passa muito para um conjunto de manuais que é o curso de física e de física teórica do Landau. Então, como é que é esse negócio que não teve desenvolvimento científico na União Soviética e o que a gente aprende física no pão de após-graduação ou do final da graduação pelo Landau, pelo leiro do Landau. Então, em verdade, o que aconteceu na União Soviética foi certamente isso. Você teve grande desenvolvimento técnico-científico, expressões disso, a rapidez que os russos dominaram a bomba tônica, a rapidez com que colocaram o satélite que o satélite tinha lá, o espaço, o aeroníno-espaço. Agora, se você olha o mundo acadêmico soviético, você vai ver claramente que as áreas de humanidade delas foram mais contidas no seu desenvolvimento na União Soviética do que na acidente. O campo de estudo, em particular que eu sou dedicado, é o campo de estudo sobre a história da ciência, durante muito tempo até 1990, as obras básicas de referência que nasciam sobre a história da ciência na União Soviética eram obras produzidas nos Estados Unidos e na França. A gente não tinha referências importantes de história da ciência traduzida nos Estados Unidos. Hoje, esse cenário mudou. Então, depois, você tem já um campo vice-agente de história da ciência feito por historiadores da ciência administração e isso muitas vezes também vieram procedentes no parque. Então, portanto, eu quero evitar essa conexão de que os militares não têm interesse no desenvolvimento das ciências humanas e sociais. Eu quero voltar a citar esse pequeno artigo que eu prometi botar referência aqui, mas, infelizmente, não fiz isso, que é esse artigo assinado pelo professor Manuel Domingo Neto, em que ele, exatamente a pretexto, a motivação dele é mostrar um pescado atual entre os militares e em relação à ciência no Brasil. E ele lembra lá, por exemplo, o interesse dos militares na geografia, na demografia, na estruturação do IBGE, porque era necessário para a estratégia de defesa do país. Então, portanto, uma barreira entre pensamento militar e instituições militares e ciências humanas e sociais, a gente não deveria considerar essa uma barreira pré-existente. Eu não digo que essa barreira não possa ser criada em alguns momentos, mas eu também diria que há um desserviço as próprias instituições militares se tal barreira for criada. Aliás, essa temática que eu estou abordando eu poderia descender para o outro lado. É muito comum você ver as pessoas e dizer que não é dinheiro de ter formação urbana e social. E é sempre bom lembrar que nas boas escolas de engenharia não é assim. Nas boas escolas de engenharia no Brasil e no mundo você tem disciplinas de caráter humanístico, voltado às ciências sociais dentro das escolas de engenharia. Então, essa é a minha ponderação mais larga sobre a sua pergunta. E também agradecer que a sua pergunta me propiciou fazer essa digressão. Eu quero voltar para a questão nuclear e quero relembrar alguns marcos cronológicos para voltar a falar do grupo da FIUS que é da Unicamp. os grandes marcos planológicos são que a tentativa de dominar a tecnologia implica da matração do IPA é uma tentativa que certamente veio ali de 45 e 46 para frente. A criação do IPT sem dúvida a grande motivação era a matração do IPA. mas na sua atuação não ficou restrito a questão do IPA. Em algum momento o IPT terminou o IPT federal terminou criando uma outra condição que hoje é atributo no Sino Nacional de Energia Nuclear o IPA porque a densidade da temática ligada a energia nuclear era maior do que o IPT e nessa mesma esteira da institucionalização em algum momento o Brasil criou esse instituto que ainda hoje funciona dentro do IPT que é o Instituto de Pesquisas que tem energia nuclear então a gente tem todo o esforço aliás a própria física brasileira ali no início dos anos 50 certamente a física nuclear é uma das áreas mais fortes depois você tem a variante física nuclear e de área nuclear mas muitas vezes a área nuclear não é propriedade só dos físicos é dos químicos também aliás esse esforço de formação então dos brasileiros eu diria que em termos iconográficos está bem expressa naquela fotografia que eu li aqui nas aulas passadas que é uma fotografia em Cristo que está o Lattes o Yukawa o Leite Lopes o Jaime Chiongo tá certo? se você deve lembrar dessa foto Walter Schutzer e tem uma pessoa lá que é o Hervasmo Carvalho o Hervasmo não era físico o Hervasmo Carvalho sempre foi a questão do P.A e ele vai terminar sendo diretora e tudo mais então nessa espera é nessa espera que venha o regime que sempre é forte que a questão nuclear no período inicial do regime militar não tem grande atenção por parte do governo Castelo Branco de modo compatível com a pequena atenção que a ciência teve em outras áreas durante o governo Castelo Branco e vai a questão nuclear vai adquirir um interesse maior justamente na permissão do governo Castelo Branco para o governo Costa Silva e ali portanto do governo Castelo Branco para o governo Costa Silva depois se projetando para o governo o governo o governo nós tivemos algumas iniciativas que eu diria que nem foram tão bem sucedidas e também trouxeram problemas na relação com a comunidade científica brasileira que tinha uma forte a força imponente em Filipe do Guerra e que essas medidas foram primeiro a aquisição de reator o reator comprado na Westhouse não vou aqui discutir se é certo ou se não era certo comprar o reator o importante é que a aquisição do reator foi uma aquisição tipo caixa preta temos uma discussão de questões tecnológicas ou não de transferência tecnológica e tanto é assim que essa aquisição do reator que é o reator é a NG1 se tiveram oportunidade de visitar em NG1 o NG1 foi comprado da Westhouse e tanto é assim que o regime militar continuou custando a outra alternativa que nós buscamos uma alternativa de comprar um seguido reator da Westhouse um terceiro um quarto um quito porque se compreendeu de que aquele reator da Westhouse não era um caminho para transferência de tecnologia então é nesse caminho que o governo Geisel vai promover vai realizar o acordo com a Alemanha e esse acordo o efeito desse acordo aliás é pouco estudado em termos de história a gente sabe pouco eu não conheço um estudo histórico sistemático que nos mostra qual já deu o legado mas a gente sabe que algumas das grandes promessas do acordo do IPA não se realizaram primeiro a transferência de tecnologia para o enriquecimento do ganho porque os alemanhos incluíram no acordo uma tecnologia de Jack Novel que era uma tecnologia que ali não estava testada em escola operacional nem na Alemanha e efetivamente essa tecnologia até hoje ela não é operacional então essa é uma das falhas e a outra falha é que esse acordo era ambicioso mas eles custam porque ele envolvia a construção de seis usinas nucleares aí sim por mecanismos de transferência de tecnologia efetivamente as usinas nucleares não foram consumidas uma delas foi consumida a outra até hoje o Brasil o custo foi muito elevado o Brasil depois renegociou esse acordo o acordo ficou limitado a mais duas os usinas nucleares e ainda está sem concluir esse é o cenário da tentativa brasileira de busca da tecnologia de domínio da tecnologia nuclear eu diria no exterior eu não estou entrando em detalhes tem outras tentativas que o Brasil fez ao longo dos anos 60 de buscar por exemplo pela via da França em acordo com a França também terminou não sendo tão bem sucedido mas o quadro da política nuclear que eu estou trazendo ele ficaria incompleto sem dois elementos que estão faltando aqui o primeiro elemento é que é é um elemento que poderia não ter sido assim como eu vou descrever agora veja o regime militar não teve uma incidência forte sobre a comunidade dos matemáticos teve uma incidência bem menor na comunidade dos quilos teve uma incidência fortíssima na comunidade dos pesquisadores na área da saúde na área da medicina e teve uma incidência expressiva na área da física ainda que esses físicos não trabalhassem com o físico nuclear na verdade trabalhavam com o que a gente é um físico nuclear de altas energias que no fundo é físico de partículas evidentes mas essas caçações e essas perseguições estremeceram uma relação entre a comunidade brasileira e a comunidade científica brasileira em particular a comunidade do Brasil e o governo militar e esse estremecimento teve um dos efeitos que o Brasil foi mal assessorado na assinatura desse acordo com a Alemanha certamente teve assessoria científica mas um acordo desse corte é um acordo que tinha passado por um trigo mais largo de técnicos de cientistas brasileiros e certamente chamaria a atenção de alguns problemas que estavam presentes naquilo então esse é um elemento que eu quero me referir eu diria que no limite ocorreu uma espécie de um divórcio entre a comunidade científica brasileira dedicada a uma parte dessa comunidade dedicada a física nuclear e a política nuclear brasileira esse divórcio ele ficou muito evidente na crítica da comunidade científica brasileira ao acordo nuclear muito bem documentado aí em 75 76 a sociedade brasileira de física o encontro da sociedade brasileira de progresso e a ciência não tanto o de o Belo Horizonte mas o de 75 que foi de Brasília a temática do acordo nuclear foi debatido largamente profundamente criticada a temática do acordo nuclear com alemães e curioso o principal porta-voz dessa crítica era um sei lá o leite que ficava no exterior o leite lópez o o chefe que estava aqui no Brasil mas o livro do bilherme depois dos royalties O livro do Birelli traz uma peça de informação que eu não tinha. É que o Siqueira Leite, ele foi um de as pessoas ativas na crítica ao acordo em que a Brasília e a Alemanha. E isso, de certa maneira, manchou a folha do Siqueira Leite na relação com o regime militar. E isso eu queria impercebido em outros momentos, no momento em que o Siqueira Leite podia ter se transformado no reitor da militante. Eu achei essa história interessantíssima, Guilherme, porque ela expressa isso que eu estou chamando de esse divórcio. Eu tenho uma outra evidência também, que é pequena, mas eu estou falando de um fenômeno que eu estou fazendo uma outra evidência. Eu trabalhei muito próximo de um grande físico no que é a Brasília, brasileiro, que foi o professor Ernesto Bullitt. De maneira muito próxima, por uma razão absolutamente particular. Porque a minha orientadora de mestrado foi a professora Amélia Bullitt, que foi o Ernesto. E a Amélia, quem foi aluno do, quem conheceu, sabe que a Amélia era uma mãe, no bom sentido. Então, ela me acolheu no São Paulo, chegou em Baiana, e ter sido muito bem acolhido por Amélia, e que eu estava sendo muito bem acolhido por Ernesto, que eu já tentava a casa deles, conversando a Ernesto. E, mais tarde, em projeto de pesquisa, eu estou dizendo, eu vi, em colaboração com outros colegas, o Guilherme, o Alvino de Beira, o que já faleceu, nós programamos uma entrevista com... Nós queríamos fazer uma entrevista com a Amélia e outra com a Ernesto. Quem conheceu bem o casal, sabe que isso era impossível, de fato. E também sabe que quem comandava a entrevista era a Amélia. A Amélia, quando ela começava a falar, a Ernesto... A Ernesto tinha que calar. A Ernesto ia falar e a Amélia. Nessa tentativa, não é? Então, essa entrevista que nós temos gravada, ela está disponível, ela fala muito sobre a Amélia com a entrevista com os dois. Ela foi a base para um artigo que depois nós escrevemos em homenagem à Amélia. Mas nessa entrevista tem um elemento que a Ernesto nos diz. A Ernesto é da geração que entrou na USP, ali, 51, 52, é um dos filhos que o brilhante da geração dele. Ele sai ali no meio dos anos 50, o Ernesto faz o mestrado, o doutorado, em 52. E, entretanto, a Ernesto que eu conheci, mesmo antes de ter chegado na USP, já era uma Ernesto distante da filha do Doutorado. Era uma Ernesto voltada para o ensino, para divulgação científica, foi criador da ficação ciência em São Paulo. E aí nós tivemos várias perguntas ao Ernesto sobre a trajetória dele. E a resposta é impressionante. Tivemos algumas perguntas sobre os debates que eles tinham organizado ali em 68. E o Ernesto nos diz diretamente o seguinte, que ele, quando volta ao Brasil, estou aqui, pós-doutorado no exterior, ele se desencantou da ideia de continuar atuando na física nuclear, porque a física nuclear era uma área que certamente serviria aos objetivos dos militares da Ernesto, de uso da energia nuclear, da física nuclear, com fins militares associados ao reforço, na visão da Ernesto, ao reforço do resíduo militar, ao reforço da ditadura militar. A fala de Ernesto, ela tem consistência, porque todos os países que passaram a dominar a tecnologia nuclear, a tecnologia das bombas, todos os países passaram até o orgulho de ter a bomba. Esse negócio de não querer ter a bomba é o tipo de países que não tiveram a bomba. Você se fala com os franceses, com os britânicos, com os israelenses, esses dias eu estava aqui comentando, com a minha companheira, e ela lembrou, ela trabalha na área de saúde, ela lembrou que, quando os paquistaneiros anunciaram o controle da bomba, que teve carnaval nas ruas de alguma necessidade do Paquistão, porque era orgulho nacional ter a bomba, especialmente porque a Índia também já tinha a bomba. Então, Ernesto diz, portanto, que ele se afastou da área da física nuclear para se dedicar aos desafios do ensino. É assim que ele teve várias iniciativas relacionadas ao ensino. O Ernesto foi o criador do programa de ensino de filhos, da Usp, mas eu conto esse episódio do Ernesto para mostrar, portanto, que certamente muitos físicos nucleados dele, eles continuaram integrando em relação próxima para a rede militar, mas isso não era feito em um ambiente de distensão. Algumas aulas atrás aqui, o Anderson falou do papel da liberdade para debater, para criticar como inerente à ciência. relacionado a isso, Anderson, eu diria assim, é preciso um certo ambiente de entusiasmo de que o que você está fazendo é importante para o país. Eu acho que muitos de nós que se dirigiam para a cirurgia, para a matemática, essas coisas, eles tinham, ou que você vá para outra área, se eles vá para a área de saúde, você tem esse estudo para servir ao trono. Eu acho que na área nuclear, nós passamos até essa dificuldade. e aqui eu faço um comentário para o Guilherme, uma coisa para a gente pensar depois, Guilherme. Você me chamou a atenção assim, o Marcelo Jampia era o cara da área do trono-tear, teve um entanto, será que o conflito dele que levou ao afastamento dele, como é que isso se encaixava na área, na hipótese que eu levantei aqui de aproximação, do Instituto de Física, dando um tempo, correspondendo a certo projeto, digamos assim, dos militares na área nuclear. É uma coisa que, certamente, a gente precisa investigar, mas eu diria que um físico como o Guilherme Marcelo de Amir é exatamente uma das pessoas que não estavam completamente à vontade naquele novo cenário. aí eu não sei exatamente, mas tem um momento que eu vou sair daqui mesmo. Ele vai deixar que eu estou daqui também. Aquele item que eu diria que logo depois de 64, aí eu posso estar confundindo as datas. Então, esse é um lado, ou seja, de certa medida, o Brasil se beneficia um pouco da comunidade de físico nuclear que o Brasil estava formando às poucas. Agora, a outra componente que sem essa a história não fecha é que em algum momento na década de 70, os militares chamaram para si o desafio de dominar o ciclo da energia nuclear. Hoje a gente sabe do título Problemas do Teatro Paralelo, mas nós não temos estudos históricos que se impactam com o problema não só de fugir o que está relacionado a uma ação militar, mas também porque o desfecho de tudo isso, o resultado mais palpável desse esforço é que o Brasil passou a dominar o ciclo do nitricionante do urânio usando essa tecnologia da centrifugação. E isso hoje tem interesse econômico, e, portanto, é difícil fazer história, é difícil fazer uma boa matéria jornalística, é difícil documentar isso porque você está na área que tem problemas de sigilo não só militar, mas também industrial. e, portanto, é nesse último capítulo que eu inseri o discurso relacionado à vinda do porto para o Brasil. Eu agora quero voltar a colocar uma imagem para seguir aqui com a minha narrativa porque eu deixo eu voltei eu não sei se eu consigo partilhar eu pergunto aqui para o Anderson ou o Guilherme ou o Thaís se aparece aí o slide aparece o slide da Instituto Física pronto então eu trouxe esse slide só para dizer uma coisa que eu quero deixar com uma mensagem do curso e também para dizer o que que eu não vou dizer esse trio aí que está sentado por isso Guilherme porque eu fiquei tão encantado com essa foto porque a foto flagra é as duas fotos não quer dizer claro que a outra estão com algo de uma pele com assessor digital e o Zé Ferreino vai mas é evidente que a história desse trio não pode ser reduzida a questão do método de enriquecimento do urânio pelo uso do laser o meu argumento é que é possível que o esforço e o preço alto pago pelo resueloso e pelo interesse do médico em trazer o porto estivesse associado a essa promessa tecnológica mas é evidente que esses três aí não seria correto reduzir certamente não foi o caso do Ripe não foi o caso de Ciperelli que tem mesmo é o caso do Porto o Porto é o Porto porque é o cara que dominou o uso do laser na espectroscopia humana então portanto a história do Instituto do Físico do Zé do Atag ela está muito relacionada a essa componente forte da física na sua origem quase depois o projeto se desenvolveu com excelência mas a essa área da física do estado sólido muito mestrada com engenharia muito mestrada com o papel do Zé querendo paz apostando em todos os projetos que esses físicos colocavam na mesa tá certo e uma história de sucesso relacionada aquela particularidade que eu falei aqui é que a área da física que mais entregou resultados em termos de aplicações à sociedade e a gente para frente foi a área de física do estado sólido não foi a área de física nuclear mas compara a usina nuclear com o transistor me diga o que é que impactou mais a sociedade está certo então o estado sólido nos forneceu o transistor nos forneceu a miniatribulação da eletrão e nos forneceu o laser e portanto isso associado com essa concepção que era do Zé querido mas que foi muito forte o Riker foi muito forte no Sequeira Leite de que era preciso estar acordos com a sociedade com setores empresariais com setores estatais tudo isso é o que motivou tudo isso foi motivou o terreno certo para que o Instituto de Física de Apocagem tenha sido uma espatagonista claro junto com a área da engenharia no que resultou numa das mais bem-sucedidas se não a mais bem-sucedida experiência brasileira de interação da ciência da ciência básica com a sociedade que é essa área que se expressou em torno da criação do polo de tecnologia que é exatamente a temática do livro do Guilherme Gorgulho o que eu não vou falar eu não vou falar sobre o de tecnologia do então não vou me estender por aí mas antes de prosseguir aqui com a minha apresentação de outros temas lembre-se que eu estou a minha transmissão final do governo Gás eu tenho o que eu entendo pelo governo que eu estou eles vão ser responsáveis por alguns desezitos tecnológicos importantes de uma experiência particularmente importante na história da ciência e da tecnologia no Brasil que foi a tentativa de 170 até os anos de 80 de desenvolver um polo de alta tecnologia em torno da alta tecnologia em várias áreas área de química firma mas o que me interessa chamar aqui a atenção é essa área que envolve telecomunicações e informática é claro que isso não foi só no campo sim também desenvolvimentos em outras universidades e este desenvolvimento só foi possível na conjuntura brasileira de 170 e 80 e aqui então eu já começo a transitar do governo Gás do governo Figueiredo e do governo Figueiredo do governo Charney eu quero argumentar de que não tem distinção essencial do ponto de vista da ciência e da tecnologia do Brasil do governo Gás do governo Figueiredo e do governo Charney nós vamos ter uma grande distinção na entrada do governo e do Jean de Marlin e essa chave do sucesso de um lado claro é o apoio à ciência e da tecnologia mas do outro lado é a política econômica combinada com a chamada reserva de mercado com a tentativa de dominar elementos da cadeia de inovação tecnológica particularmente na área da equipe e na área das telecomunicações eu não vou estender muito o livro do Guilherme tem um momento que ele dá um exemplo que eu vou usar mas eu vou acrescentar dois outros a gente sabe de que esse esforço a gente vai comentar depois mas esse esforço de certa maneira portanto esse esforço tecnológico científico tecnológico e industrial esse esforço vai terminar sendo truncado na década de 90 da globalização com a onda de neoliberalismo e no Brasil em particular com a transição para o governo que foi uma tragédia sem limites está certo? Guilherme ele cita vários exemplos e aí ele cita um curioso Guilherme eu preciso citar três exemplos para mostrar onde que a gente chegou em termos de desenvolvimento nessas décadas desenvolvimento silenciais então você cita as urnas eletrônicas aí 89,90 e de fato é um exemplo escondo agora na imensa das eleições norte-americanas e vocês sabem que está certo ou seja os Estados Unidos não tem não estou dizendo que os Estados Unidos não tem capacidade tecnológica mas não tem capacidade não tem não tem efetivamente o recurso da vocação eletrônica então é correto dizer que o Brasil teve uma vanguarda de um processo de inovação que foi isso da urna eletrônica portanto os problemas e o debate se dá margem para fraude se não dá margem para fraude tudo pode dar margem para fraude lembre-se que ele no curso lá em 2001 é isso quase que não termina a contagem por causa da recontagem dos rostos da Flórida se não fosse o Algor que concorria com ele ter jogado a toalha e ter reconhecido a vitória do Bruce mas tem dois outros exemplos muito vivenciais que eu gosto de contar e um deles é assim segunda metade dos anos 80 já na transmissão ali do governo a automação bancária no Brasil era das mais avançadas do mundo porque a gente conta desse período a período da hiperinflação e sabe que o período da hiperinflação a saída que as tomadas de renda média tinham para segurar o efeito da inflação era a saída era aplicar no chamado overnight aqueles empréstimos de potência uma tomada a tomada da sociedade brasileira mais desprovida nem tinha esse recurso mas essa tomada da parte média para cima professor universitário e você tinha dia a dia 24 horas depois você ia lá e puxava o extrato da sua conta e estava lá impresso quanto você tinha aumentado de um dia para o outro não tinha aumentado nada a inflação que tinha avançado mais rápido e eu gosto de contar essa história para dizer assim olha isso foi final de anos 80 e muito tempo depois na altura de 2008 eu passei um período de 60 dias na Inglaterra trabalhando em alguns artigos e precisei fazer um depósito bancário para pagar o aluguel da casa em que eu estava eu fiquei absolutamente chocado de que tinha uma agência agência onde eu fui fazer o depósito a pessoa anotou bateu o carimbo pegou o dinheiro bateu o carimbo o depósito bateu o carimbo me entregou e eu perguntei quando é que o valor ia entrar na conta e ia entrar na conta uma semana depois eu sei que tudo isso tem que ser simplificado porque em um país que não tem inflação inflação mínima não opera muito dinheiro entre na conta uma semana ou uma semana depois mas que isso é para ilustrar digamos assim o patamar de avanço tecnológico que nós chegamos na informática a informática bancária brasileira teve aí nessa linha de frente não não por acaso um dos grupos bancários ganhou e o outro exemplo é mais caricatural isso aí é a altura de 91 ficamos mais velhos aqui na sala dá para lembrar do famoso cartão telefônico da da telebras é aquele cartaz aquele cartãozinho para ser uma mulher que enfiava no aparelho telefônico e é o cartão que substituiu a ficha telefone em 91 eu fui fazer um estágio na França e lá fiquei absolutamente chocado porque convivendo com os três ou quatro colegas brasileiros lá nos casos de curta duração o cartão da França Telecom era um cartão com um chip enorme invisível no cartão de modo que tinham dois brasileiros lá que eram especialistas de pegar o cartão da França Telecom e na eletrônica caseira mexer no chip de modo que esse pessoal falava indefinidamente com o Brasil com o mesmo cartão telefone o cartão da Embratel era um cartão que estava quilômetros em termos de desenvolvimento tecnológico que não podia ser falsificado como estação da França Telecom então é essa história que eu quero comentar agora eu vou passar adiante ainda do Governo Gás para chamar atenção seguinte nós falamos de mais aqui da Unicamp nós falamos de mais aí do Sisteira do Porto é preciso agora a gente mostrar um pouco outras áreas e outros estados então ainda no plano de mais emissão do Governo Gás e do Governo de Gerezo eu quero chamar atenção de uma das áreas a área da ciência e agromônicas nós tivemos uma explosão na pesquisa em ciências agromônicas no Brasil ali no início dos anos no Brasil remete ao período de pé vocês sabem disso vocês estão ali em Campinas sabem que o Instituto Agromônico de Campinas era do período do Império ele fazia boa pesquisa então o que eu quero aqui falar é de uma explosão na pesquisa na economia aí no início da década de 70 o ministro de agricultura era o Alisson Paulo Gélez se eu não sei denado e ele vai liderar a criação da Embrapa a solução arquitetônica institucional na Embrapa pode ser simples ela é a precursora do que a gente chamaria da pesquisa em rede porque a Embrapa nós vamos interligar todas as unidades de pesquisa agromômica que tem espalhada no Brasil em uma grande holding chamada Embrapa que vai estimular a pesquisa em agromomia vocês podem imaginar o impacto disso se você está querendo pesquisar a mandioca por exemplo crucial aqui no nordeste ou sei lá o que cana de açúcar essa pesquisa pode ser tão relevante para uma unidade de agromomia localizada em pesquisa agromômica localizada no Rio Grande do Sul que também tem um grande instituto aliás o atual campo da Federal do Rio Grande do Sul era o campo da história da agromomia às vezes quando eu vou em Porto Alegre o pessoal faze-lo no táxi é mais fácil você dizer assim faça o prédio da agromomia porque o campo da Federal do Rio Grande do Sul na memória do Gaúcho ainda é um campo depois da agromomia ou seja o que eu quero dizer é que agromomia é um campo do conhecimento que tem uma localização do que é produzido muito ligado às particularidades regionais de solo de trigo de interesse econômico e a solução da Embrapa foi essa foi essa solução de o Eduardo está dizendo o campo do Vale a solução da Embrapa o mérito da Embrapa foi isso essa ideia de que a gente tinha uma rede hoje é absolutamente pactuada bem feita por todo mundo o projeto de enorme humano foi isso foi uma rede os projetos de NCP estão organizados em rede mas a Embrapa foi como diriam os franceses foi pesquisa em rede along a letra e a Embrapa dos vários resultados que a Embrapa produziu um dos resultados é essa filha do rango do Berraim o rango do Berraim é aquela pesquisadora que eu fiz uma referência que vem no comecinho tá certo é que ele fala alemã ela acaba seguindo a guerra a parcela falante alemão dentro da Tcheklovak em conta dificuldade e ela ela começa a procurar opções insatisfeitas e aí o marido resolve o projeto do pai da Johanna e tinha emigrado pro Brasil o Delta é atraído por um outro já estava aqui que eu fiz Fargo que já falei aqui com os dentes que se incorporaram ao Brasil ali 240 e 250 e a Johanna a base institucional dela não foi a única universidade zero bala tá certo a base dela não foi só pra brincar um pouco tá certo não foi com os três aqui tá certo que receberam o o é um prédio novinho pra eles como prometido pelo rei veloso na conversa com o porto na beira da piscina São Francisco a Johanna ela vai pra uma universidade tradicional você tinha universidade no Brasil que tinha tradição em pesquisa agronômica ela vai para a federal do Rio de Janeiro o campo chamado de seropérica aliás uma da 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 agronomia agronomia exatamente o nome do céu pediu na titular e a johanna ela é essa química expressão das ciências agronômicas ao longo do século 20 tem uma pessoa que está aqui na sala que é minha aluna Fernanda ele está estudando esse negócio de ciências agronômicas na Bahia e está lidando com isso o impacto da química na agronomia redimensiona completamente o conhecimento em agronomia e a johanna ela vem nessa tradição tradição que remonta ao límite ou seja é química é bioquímica mas é sempre agronômica e a johanna ela hoje é festejada por várias razões do Brasil está certa uma das razões é que a johanna é que vai nos ajudar a compreender métodos de fixação métodos biológicos para fixação de nitrogênio nas plantas de modo a digamos assim diminuir a forte dependência dos fertilizantes de base química isso Maria Costa está dizendo que o campo de seropédica é lindo é curioso eu nunca tive nesse campo e eu preciso visitar esse campo e a johanna doberheiner então ela ela introduz portanto métodos e com isso isso tem um impacto científico muito grande e num certo sentido a gente pode dizer que o êxito do agronegócio brasileiro que vai se expandir na área dos cerrados vai depender fortemente de tecnologia e fortemente de resultados da johanna doberhe por vezes a SBTC faz a contínua de quanto é que a gente economiza na nossa balança de pagamentos com o impacto das descobertas da johanna doberhe então ela se transformou também numa personalidade porque em algum momento e aí o Universidade Federal do Rio de Janeiro exatamente se eu falei do Universidade Federal do Rio de Janeiro eu vi a tempo de ser a pérdida na Rural do Rio de Janeiro em algum momento ali no meado dos anos 90 o Brasil vai começar a fazer esse levantamento em cientistas mais produtivos o Sequeira Leite foi um dos que induziu a Folha a fazer esse levantamento a gente pode discutir a relevância desses levantamentos o direito eles são em toda a distinção científica tem um impacto simbólico o fato é que a Johanna de Brasileira apareceu como das cientistas brasileiras com o maior número de citações do mundo ela saiu um pouco do conhecimento mais entre os pares e dentro da Embrapa para um conhecimento do mundo acadêmico e ela recebeu todas as instinções para o Criador para o Divino Brasileiro integrando a Academia Brasileira de Ciências e tudo mais e para ilustrar mais a Johanna eu queria mostrar para vocês eu vou me vender a história da cientometria para mostrar um número aqui sobre citações para a gente ter uma ideia da usança acadêmica da Johanna é aquela paginazinha que a gente puxa do Ederson quando você bota lá o nome do pesquisador aqui eu quero chamar a atenção 200 publicações é um número absolutamente crucial o importante são esses dois itens aqui o número de vezes que ela foi citada o que disse em 74 e aí me permitam brincadeira vocês tem aí no instante um grande que eu considero um amigo pessoal que é o amigo Caldeira que é me permite a janela para vocês entender na brincadeira o amigo Caldeira é o cara da equação master da descoerência na humanidade eu vou falar disso amanhã é a equação do Caldeira Leggett e uma vez nós entrevistamos o Caldeira e ele disse que isso virou o sucesso desse trabalho que foi o trabalho doutorado dele virou uma espécie de maldição porque esse trabalho eu não sei se eu não tenho dado atualizado mas a ordem de grandeza do número de citações desse trabalho é da ordem de 2000 então o Caldeira diz assim que quando ele vem que vira professor todo mundo ficava esperando quando é que vai aparecer o próximo trabalho que vai bater nesse número de citações o problema é que um trabalho que bate em 2000 citações não depende da vontade não depende de um conjunto de outros fatores não é porque eu estou introduzindo essa informação que é porque a lista de trabalhos da Johanna não tem um trabalho que tem de citações são trabalhos na ordem maiores na ordem de 400 500 citações com isso ela bate nesse número aqui que é o número total de citações e o tal do índice H que hoje é essa essa praga da cintometria está na iminência de se render o índice H para avaliar inclusive a área de humanidade é uma grande polêmica que vem por aí está certo o índice H da Johanna de Oberheimer isso é 48 para o público aqui que não conhece muito esse índice H eu diria que são pouquíssimos os cientistas no Brasil que podem dizer o número de 48 quer dizer que ela tem 48 arquivos com mais de 48 citações é isso então a a área da agronomia é isso mas eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre o acordo do governo traz do governo mesmo do governo do governo do governo na disseminação dos centros de excelência no Brasil então aqui nós temos três imagens vocês vão entender que a terceira é do 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 paraíba é foi presidente até hoje lembrado como grande presidente do 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 e eu não não coloquei o nome de um cientista da área de engenharia elétrica da federal da paraíba principalmente da área de Campina Grande que é onde o Rinaldo como reitor ajudou a criar aí por dificuldade da minha parte de destacar e não dentro da engenharia elétrica também porque o Linaldo foi um dos grandes gestores de ciência e tecnologia e eu diria que o Linaldo foi o Jeterino Vaz Nordestino porque a Federal da Paraíba é o que é e grande parte deve-se a Linaldo é curioso que o mesmo espírito do Jeterino que os meus comunistas fui do eu reza a lenda que o Linaldo na Paraíba tinha mesmo a desde que não enchesse muito saco não se metesse muito atividade político partidária o Linaldo garantia dava cobertura esse pessoal aqui na minha esquerda tá quando você fala aqui da Federal de Pernambuco o Sérgio Rezende muita gente acha que o Sérgio Rezende é pernambucano o Sérgio Rezende virou ministro da tecnologia pelo PSB de Pernambuco é secretário de Ciencias Tecnologias de Pernambuco foi presidente da Fundação de Amparo de Pernambuco e tem muita gente que acha isso que é pernambucano é uma doce ilusão o Sérgio Rezende que é um dos melhores físicos que o Brasil a produziu o Sérgio Rezende é cariós se for um pelo MIT chega aqui em 69,70 vira professor da PUC em pêndito para a Unicamp e aí eu estou postando se ele chegou a ser professor da Unicamp ou não mas ele estava em pêndito para a Unicamp quando ele é capturado pelo CNPT em particular por um personagem que é o personagem o Sérgio Mascarinsky na época ele não era diretor científico do CNPT o diretor científico era um médico Moreira já já o nome vem todo na minha cabeça foi um grande diretor científico do CNPT ele foi diretor científico de 1960 até os 1980 alguma coisa desse tipo mas o Moreira dava grande liberdade aos coordenadores de área essa figura o que hoje corresponderia ao diretor do CNPT hoje com o nome de autonomia e o Sérgio Mascarinsky é o cara que recebe recebe a visita de um grupo de alunos de engenharia pernambucanos para você que se inquietava Anderson como quer tirar que é o melhor bacana que faz Pernambuco pegar de tanto físico tanto engenheiro esses alunos estavam estudando engenharia na Ponte do Rio e procuram o Sérgio Mascarinsky porque eles estavam interessados eram em física e queriam ver como o CNPT podia apoiar a criação de um bom departamento do Físico na Federal de Pernambuco e o Sérgio Mascarinsky se movimentou acionou o reitor da Federal de Pernambuco a Federal de Pernambuco não era uma universidade nova como a Unicamp com um perfil mais próximo dessas universidades do tipo a Federal de Vizinho e a Federal de Minas Gerais você tem as escolas cada uma com seu feudo com a sua força mas o Sérgio Mascarinsky então chama o Sérgio Mascarinsky para assessorar o projeto de criação do departamento do Físico para a Federal de Pernambuco numa área em que o próprio Sérgio Mascarinsky tem excelência Sérgio Mascarinsky é um pesquisador da área de inscrição da matéria condensada um dos percussores e ele ele queria levar o Sérgio Mascarinsky para Pernambuco para passar dois anos lá e o Sérgio Mascarinsky pode imaginar a carioca para ele sair de lá do Rio para Campinas já era uma sacrilégia mas aí o Sérgio Mascarinsky faz uma corba que tinha passado três meses em Pernambuco para começar a instalar o projeto o projeto que finalmente foi instalado foi muito menor do que o projeto inicial nós estudamos isso é um projeto muito ambicioso eu devo dizer que tão ambicioso quanto o departamento de 30 e 30 mas tão próximo disso era de trazer não sei quantos físicos do exterior foco concentrado em matéria condensada e o projeto terminou sendo muito menor do que o que se planejava inicialmente e nesse percurso o Sérgio Razende venceu os três meses ele resolveu ficar mais três e como ele disse numa entrevista que eu fiz aqui até fiz uma referência que o Cássio Vieira que está aqui que editou bem essa entrevista que é na sexta hoje ele disse que quando ele se deu conta depois do segundo ano de adiamento adiamento ele não tinha mais sentido a Raiane perguntou que se vieram muitos pesquisadores do exterior e não vieram para se fixar tiveram muitos visitantes de curta duração quando eu digo Raiane que o projeto foi menor do que o planejado porque esse planejamento de fixar gente do exterior o resultado foi menor do que o esperado o cara vinha passando um mês dois meses três meses e vai ir embora a única pessoa que foi fixada lá guardada das dúvidas proporções é do mesmo jeito que o porto que é carioca foi fixado em Campinas o porto é de Niterói o ser mais grande carioca da zona sul foi fixado em Pernambuco é como ele diz que de uma hora para outra ele parou e pensou não faz mais sentido a voltar tem dois anos que eu estou aqui e se estabeleceu em definitivo em Pernambu e aqui no meio nesse baixinho que está aqui é um grande amigo meu cada um conheço desde o tempo lá do curso de física da UFAM Carlos Alberto Dias o primeiro geofísico brasileiro formado no exterior e por que eu estou trazendo a história do Carlos Alberto Dias ele quando volta ele tem o mesmo tipo de conversa com o pessoal do CNPT e a importância da geosciência na Bahia já era bem estabelecida antes dele a escola de geofiência que foi criada em 1960 um dos primeiros diretores foi o Ramiro Porto Alegre Muniz que é um físico do CBPF e aí quando chega 69, 70 já havia um núcleo trabalhando com geoquímica na Bahia outro núcleo trabalhando com geofísico mas era um pessoal ainda em formação o Jean-Marie Flexor o Tannuri Humberto Tannuri o Expedito o Antônio Expedito foram de São Paulo para para a Bahia e o Dias então passa pela Bahia e aí um outro capítulo que eu resolvi aqui no DT o Dias ele é atraído pela ideia de organizar de dinamizar o núcleo de geofísica que tinha na Bahia criando o programa de projeção de geofísica toda essa história está bem documentada nesse livrozinho aqui que é uma espécie de memória do caso de Alberto Dias e a geofísica na Bahia foi criada em 1970 e se transformou em um programa de excelência todo o financiamento inicial veio Sinec e Petrobras foram as duas fontes de financiamento a federal da Bahia não teve um reitor como o Linaldo não teve um reitor como o José Terino Vaz o reitor que teve talvez o Anderson lembre o nome dele o Augusto Mascarenhas o não lembro quando Anderson entrou ele ainda era um reitor e esse Augusto Mascarenhas entre outras proezas dele ele não incluía essa ideia de que o dinheiro da FINEP chegava na conta do coordenador do projeto que essa era uma característica institucional do programa da FINEP mas sim a conta do coordenador e ele não engolia aquilo o resultado do desfecho é que quando chegou na altura de 75 ou 76 o Augusto Mascarenhas denunciou o convênio com a FINEP vocês podem imaginar isso um reitor denunciar o convênio e não não tem esse dinheiro é bom o programa de geofísica sofreu esse bate mas continuou hoje ainda hoje o Instituto de Geofiência não só na área de geofísica mas na área de geofísica também é uma das melhores instituições da Universidade Federal da Bahia a área de geofísica por exemplo é a área no Brasil que imediatamente depois daquela daquele derrame de petróleo em alto mar ele identificou o chamado DNA do petróleo que era extraído de campos venezuelanos e o caso de Alberto Dias no final ele vai embora da Bahia o caso Alberto Dias não era baiano era paraense ele se orgulha de ter raízes indígenas de ser descendente ele volta para a Federal do Pará e depois ele vai para a universidade eu acho que é onde ele se aposentou e ainda tem ligação que é a universidade a universidade de Igarci Ribeiro que é a universidade estadual do Norte Fluminense é o campo de Macaé essa foto inclusive é lá não é uma foto na Bahia então é isso que é a tal da expansão portanto de 170 80 agora eu vou voltar um slide para fazer uma transição muito rápida do período do Gagel para o período o período do Figueiredo qual é o grande problema na transição do Gagel para o Figueiredo vocês estão vendo aí pelos valores de transferências já comentei isso que desse ponto de vista não tem dúvida mas o governo pode ser considerado na comparação desses cinco governos também na comparação com os governos anteriores eu não tenho números atuais para fazer essa comparação mas na transição do Gagel para o Figueiredo a grande mudança é que o modelo econômico brasileiro era fortemente dependente de um emprestado do exterior e nós tivemos o segundo choque do petróleo na transição já no governo do Figueiredo e a expansão econômica que veio do governo Médio que foi mantido a duras custas ao longo do governo Gagel por uma política do governo Gagel de apostar no desenvolvimento mas apostar no desenvolvimento dependendo dessas indicações estrangeiras essa política foi truncada no início do governo de guerreiro e no certo sentido eu diria que esse quadro de truncamento da economia ele é comum ao último governo da ditadura militar e ao primeiro governo que é o governo de sermeiro em verdade os economistas vão dizer que a década é de 80 e a década de 90 é considerada e a economista vamos dizer isso às décadas perdidas para a economia não só para a economia latino-americana então portanto nessa transição a gente não terá uma uma transição portanto do gás ou do frigureiro e volta a dizer que o frigureiro que o chameio não não temos uma mudança tão dramática você tem aqui a redução econômica a redução do investimento mas olha que em termos de investimento não tem diferença essencial então o que é que muda aí nessa década eu diria assim duas coisas a primeira a época da expansão acelerada do parque de ciência tecnologia é só que um truncamento grande mas é um truncamento que vai levar uma parte da comunidade científica brasileira a buscar a pensar sobre o problema de tudo sobreviver nessa nova conjuntura e é exatamente nessa conjuntura inicial do governo Figueiredo que começa a ser gestado um projeto o Assis chamou minha atenção porque ontem o presidente Bolsonaro visitou inaugurou a primeira etapa do CIRIS desse acelerador de 2050 esse é um projeto de longa duração até 2020 um projeto ali do início de 1980 na época o nome era o projeto do acelerador um grande acelerador para fazer elétrons acelerar e esses elétrons acelerados eles permitem a emissão de radiação uma fonte de luz por isso não inicial inclusive inicialmente era o laboratório nacional de radiação cíclica e em algum momento eu acho que o CIRON ele foi transformado para laboratório nacional de luz para tirar a palavra radiação que tem impacto negativo no público então esse foi um grande projeto ele foi concebido inicialmente dentro do seu centro da direita das filhas físicas foi a liderança do Lobo que era o diretor do CBPF nessa altura o Lobo do CBPF ele foi muito assessorado pelo Jacques Danon o outro que assessorou ele não era do CBPF mais um físico mas um físico que já fiz referência aqui o Salmeron teve ligação até o último de seus dias com a física no Brasil radicada na França e eles formularam essa ideia de que ao invés do Brasil marchar para construir um grande equipamento que se visse uma área específica da ciência nós deveríamos marchar para nós deveríamos marchar a Thais está lembrando que o Sirius é o segundo acelerador é importante lembrar isso Thais porque o primeiro o Sirius ele foi concebido aí na altura de 2008 2010 está certo? o primeiro já está em funcionamento levou 10 anos sendo construído mas já estava em funcionamento no final da década de 90 início da década seguinte então a ideia portanto já estava no CBPF foi de você ter um projeto um equipamento que pudesse ser utilizado por diversas áreas da ciência brasileira então veio essa ideia de você ter essa fonte de luz que pudesse ser utilizada em ciência dos materiais que pudesse ser utilizada por quilos que pudesse ser utilizada por físicos e aí então a criação desse laboratório do SIGO que é um grande capítulo da história aqui no Brasil eu não vou entender o processo desse capítulo ele está bem estudado em duas ou três obras existe um artigo assinado pela Lea Velho que é professor Belenio Campos e pelo Oswaldo Pessoa Juno que hoje é professor da USP é um artigo do Social Studies of Science um artigo sobre a criação do laboratório e nós temos um livro que é o livro do Marcelo Burgos é curioso que depois do Marcelo Burgos largou esse negócio de sociologia da ciência mas ele é uma obra importantíssima que é uma obra mostrando os bastidores da negociação do laboratório e o livro do Guilherme que eu fiz essa propaganda de massa crítica ele faz uma espécie de um apanhado um resumo do resumo dessa história o desfecho da história é que o projeto foi concebido inicialmente no CBPF ele enfrentou resistência na comunidade científica brasileira porque veja o momento em que você tem que é crescimento no financiamento aí você vem com a ideia de um grande equipamento isso gera o debate seguinte vamos dividir o dinheiro ao invés de concentrar em alguma coisa então o CBPF de certa maneira o preço para implementar o projeto foi o CBPF nasceu o único banho do projeto e aí nessa história toda o desfecho é que o projeto foi parar onde? em Campinas quem é uma pessoa chave em trazer o laboratório de luz para Campinas o projeto de Fidelit como eu disse eu não vou falar da história não só quero dizer a ciência dos grandes projetos da ciência brasileira desse período e a segunda a primeira característica portanto nessa transição dos anos 30 foi um período de escassez de recursos quando comparados com os recursos do governo gálido mas vocês verão quando eu falar mais da década de 90 como vem Figueiredo e ainda foram períodos de grande financiamento comparados com o que vem na década de 90 mas então uma das mudanças foi essa essa saída encontrada pela parte da comunidade científica brasileira não foi a única saída toda uma área envolvida envolvendo a área de telecomunicações por exemplo a área de informática a lei de reserva de mercado informática tudo isso é a tradição que vai do governo de Segureira e do governo de Charmeiro eu não vou descender do excesso é certo é maior de mudança que eu diria que é na mudança do governo de Segureira e do governo então nós temos novos personagens e talvez assim o novo governo precisava de um novo simbolismo e o governo de Charney então herdou vocês lembram do episódio o presidente seguiu o Tancredo Neves o Tancredo Neves morre antes de assumir e o Sarney que era de um outro partido que não o Tancredo ele o primeiro presidente mas ele busca na medida do possível fazer essa continuidade do que seria o governo de Tancredo Neves e um dos elementos de continuidade é a indicação para um novo ministério ministério da ciência e tecnologia de um líder histórico do PMDB que era o partido do Tancredo que foi o Renato Arce então aqui você tem portanto o mesmo efeito de simbolismo essa ideia de um ministério da ciência e tecnologia era uma ideia lá do governo de Angola e que no governo Castelo Branco por circunstâncias terminou sendo abortado e essa ideia retoma uma ideia que se transformou em uma ideia importante e no governo de Charney teve um ministro forte e aí eu volto a dizer até da minha experiência e da minha vivência não adianta ter ministro nem ter secretário de ciência e tecnologia se o secretário não for forte no contexto do governo eu já fiz um comentário aqui bem no início da discurso sobre a minha experiência secretariando o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia no primeiro governo de hoje o fato é que o ministro de Charney era um ministro forte porque ele representava essa aula aliás eu disse que era representado o TNBB do Tancredo para ser mais preciso ele representava o TNBB do TNBB e o TNBB porque você sabe que o TNBB embora no final tivesse o TNBB o TNBB é aquele que botou um pé fora do TNBB organizou o Partido de Afrente Liberal depois voltou e reunificou com o TNBB mas a verdadeira face do antigo TNBB era o político de Marques mas o Renato Archer era um político influente e político que tinha tradição na área científica e tecnológica o Renato Archer ele tinha liberado a Comissão Parlamentar de Império que na década de 50 investigou a questão do UTA no Brasil em particular o problema da evasão ou do acordo que permitia a transferência das areias monazíticas e só minerais radioativos do Brasil para os Estados Unidos então o Renato Archer tinha portanto uma enorme familiaridade com a área de ciência e tecnologia e diretamente foi o mais importante início da ciência e tecnologia que nós tivemos então portanto nesse sentido assim é uma mudança de personagens olha que antes não tinha início da ciência e da tecnologia mas os nossos personagens eram assim era o rei Veloso era o Severo Gomes era o Pelúcio então o que muda aqui agora é assim um pouco a liderança o Renato Archer e o próprio o próprio Rogério José Cefeira Leite que era bem articulado com o PMDB paulista ele passará a ter no regime democrático instalado em 85 uma preeminência muito articulado com o PMDB o PMDB de Campinas muito importante o PMDB do do prefeito Gama quando eu fiz referência de que o Rogério Cefeira Leite no final o projeto do laboratório de Lucifer de Lucifer vim para Campinas aí o elemento decisivo foi só o Rogério talvez não tenha sido nem decisivamente o Rogério mas a articulação com a prefeitura de Campinas e com o PMDB de São Paulo porque existia uma disputa se eu não me lembro era Campinas era no Terói no Rio de Janeiro aí agora minha memória me falha enfim eram quatro cidades que competiram para o CEDA esse grande laboratório e Campinas que levou a vantagem então gente com isso eu me aproximo de fechar a década de 90 sem entrar nas mudanças que virão na década de 90 a partir do governo Paulo eu quero portanto fechar nesse contexto aqui que a década portanto de 80 sem transitar para a década de 90 é uma década sem grandes descontinuidades na política de ciência e tecnologia salvo a importante descontinuidade de que a prioridade da área de ciência e tecnologia foi menor do que o governo baixo então eu encerro aqui a minha aula fazendo o comentário seguinte isso foi um problema importante que é o problema eu vou tirar agora isso aqui eu quero então fazer um comentário seguinte esse plano todo que eu apresentei ele ele põe um problema para a história e um problema que o livro do motoyama que eu tenho aqui feito referências um prelúdio para uma história ele detecta bem o problema batendo no final do governo então quando chega aí nas páginas 338 para frente 338 339 340 é o show de motoyama começa a discutir por que que a política de ciência e tecnologia o grande programa de desenvolvimento da ciência e não deu certo e o motoyama está muito focado na ideia de que a transferência para a indústria foi muito menor do que eu esperava isso é uma coisa que o livro do Guilherme também documenta bem mas a gente sabe várias razões a posteriori a gente sabe de que o impacto na informática no final você teve o abandono da política da reserva de mercado para a informática você teve a introdução de computadores pessoais e no certo sentido o Brasil perdeu uma certa produção quase na vanguarda da inovação informática no mesmo então o Choso está com esse problema na cabeça eu aqui não quero propriamente endossar a resposta do Choso eu quero dizer que ele está identificando um problema que para o nosso curso aqui é um problema central eu quero recritir que os governos apoiaram ou deixaram de apoiar a ciência e ele diz assim umas coisas assim então porque todo esse programa esse mesmo programa não deu certo o sumo de energia do T.A. em parceria com a Alemanha transformou-se em pesadelo mostro verdadeiro ou fictício algo de crítica da comunidade cientista apesar de todo o empenho a dependência no setor de tecnologia industrial e ele segue não aí ele faz uma afirmativa que eu acho que está correta ele dizia se o calcanhar de aquilo do banho de gás é situado no mesmo ponto daquele do seu antecessor economia avaliada no indivinamento externo ele ficava extremamente vulnerável ao julgouro do sistema financeiro internacional no mundo de hoje eu diria que não só o sistema financeiro internacional eu sempre vivendo hoje esse ponto o que a economia chinesa impacta fortemente a economia brasileira aumenta ou baixa o preço de comodos então ele segue e aí o sojo ensaia umas duas respostas eu vou aqui anunciar e vou dizer que tem parte da resposta de ter uma parte que eu gosto que eu quero valorizar ele diz assim todavia o ponto nevrólgico do relativo fracasso da política de ciência olha que ele passa a utilizar o conceito não de fracasso mas de relativo fracasso eu acho que melhorou ele diz assim apesar de sua sintonia com a política industrial ficou por conta de seu desfavamento em relação à política econômica isso é da pouco importância que ele se deu até eu acho que é uma boa resposta embora o meu argumento aqui é exatamente isso nós não vivemos nem país vive sobre a ditadura dos economistas então não vamos atribuir aos economistas mais responsabilidades do que eles podem ter as decisões de política nós estamos vivendo o exemplo que eu gosto de brincar a política econômica que o governo Bolsonaro está implementando depois da cria emergencial não é a política econômica do Guedes o Estado do Guedes está encendendo gelo em Brasília porque ele sabe que for ver agora aconteceu um terremoto a pandemia os economistas liberais radicais brasileiros passaram a dizer tem que distribuir dinheiro como eu disse aqui no Brasil tem que jogar dinheiro de helicóptero não jogou dinheiro de helicóptero ele deu o auxílio emergencial o auxílio emergencial evitou uma convulsão social e trouxe uma camada de prestígio ao governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro para se segurar nessa camada de prestígio mesmo que as custas da política econômica de 2020 esse exemplo para mim é muito ilustrativo para a ideia que eu acho simplista a gente colocar responsabilidade na política econômica e não é na comunista que é eleito em regime democrático quem é eleito é o presidente é o presidente que toma as decisões e que escolhe quem é o seu ministro de econômica então eu não gosto muito dessa resposta e também não gosto tanto embora eu acho que é relevante uma outra parte da resposta que o motoriano dá ele diz assim entretanto no nosso empreendedor o grande problema continua continua sendo cultural a sociedade brasileira como um todo não valorizava ainda de atividades de investigação científica e aí ele vai para uma tese que é própria do motoriano mas eu diria que é a mentalidade colonial eu não sou inteiramente convencido dessa tese da mentalidade colonial não vou debater aqui mas eu quero dizer que de todo modo aqui está no intagino que eu quero debater o que é o problema das mentalidades das ideias eu acho que a resposta que você dá aqui tem uma certa contradição interna porque no fundo não tem uma diferença substancial quando você transita do governo do governo do governo do Figueiredo do Figueiredo pelo gás é a turma do gás você pode até dizer que teve uma diferença inicial quando mudou da turma do castelo para a turma do de o silva ou então da turma do médico para a turma do gás mas do gás do que ele já teve então como é que foi mesmo essa mudança cultural é muito fácil agora a parte que eu gosto mais da resposta do chove e eu gosto do livro porque o autor é isso eu acho que nessas páginas eu gosto muito do livro sabe aquela história você vai escrever um livro você tem que concluir o livro tem que entregar para o editor não quer dizer que você tem a resposta para os problemas que você se pôs quando você estava é diferente do artigo científico o físico vai escrever um artigo científico o Anderson sabe bem disso se ele não tem uma resposta razoável para o problema ele não escreve no artigo científico porque o editor não vai publicar esse sentido a área de humanidades sociais é diferente você tem acerto com a editora você tem que finalizar o livro e eu acho que o chove não finalizou ele tinha que concluir o livro mas a resposta não é uma resposta completamente satisfatória e é por isso que ele vai viver entre a noção de fracasso fracasso relativo e no final olha que coisa interessante ele diz é verdade que talvez seja prematuro mesmo tendo passado mais de 20 anos emitiram o livro apressado sobre a política de ciência e tecnologia não se deve esquecer que eu trabalho no campo de antigos tecnológicos tem maturação lenta e eu acho que essa resposta do chove que eu gosto embora também eu acho que essa maturação lenta se ela não for alimentada depois de um certo tempo essa maturação lenta pode virar uma deterioração eu acho que essa ideia da maturação lenta é importante porque dentro do que eu sei que nas décadas de 80 e 90 foi formar pessoal formar pessoal qualificado então eu quero acabar minha aula contando uma historinha que é a historinha com a qual o Guilherme contou no livro eu vou ler anos depois de iniciar a pioneira aventura científica e tecnológica brasileira nas telecomunicações encontrei-se casualmente com o ex-ministro das telecomunicações quanto de Oliveira em um aeroporto diz a Ritter aquele o terceiro filho daquele com cara de menino diz a Ritter fez em uma pergunta que eu entregava desde que o militar de energia telebrástica ministro quando o senhor aprovou o meu projeto sobre comunicações ópticas da fibra óptica acreditava mesmo que a fibra óptica se vê tão importante quanto é hoje o ministro o mestre fora do governo disse eu não achava que isso aí era uma loucura completa certamente o Ritter ficou desconcertado e perguntou e por que então o senhor aprovou a nossa proposta na minha opinião a resposta do Quante que aqui é a resposta crucial porque eu sabia que o país precisava de gente na área de telecomunicações e me disseram que você ia formar gente boa então o êxito dessa política científica no período do regime militar não pode ser medido só se a gente se a gente esteve na linha de frente da informática se perdeu se o tempo que levou para construir o síncroto ou então o lado positivo produziu na agronomia digamos assim as bactérias da Johanna Doberheim que dispensam o uso de fertilizantes no cerrado ou também não pode ser medida eu sei que essas medidas dos estados positivos é muito importante para começar com o público a agronomia é muito importante mostrar que foi com o item que a gente construiu a Embrapel que foi com a formação de geofísica de geólogo de geoquímica de concentra da Petrobras que a gente pôde explorar petróleo em alto mar e na camada do traçal esses são estados positivos mas eu acho que a resposta mais importante é essa seja qual for o futuro que nós temos adiante formar pessoal qualificado é o grande desafio e o que o Kant não diz e aí eu acho que um problema que nós herdamos do regime militar e nós pensamos ainda em mim é que para formar uma boa seleção de gente qualificada de campo técnico você precisa ter a escolinha de base e a escolinha de base é a escola pública a escola básica pública e essa é a enorme dívida enorme buraco que nós temos na formação da sociedade brasileira nós ainda ficamos pensando a gente usa as Olimpíadas um bom recurso mas usa as Olimpíadas para pensar em outro valor mas a solução para você ter essa formação de pessoal científico em larga escala para você ter mais gente se familiarizando com a ciência desde a escola básica e aí eu acho que não faz diferença essencial os governos no regime militar e boa parte dos governos democráticos depois de 85 não faz diferença no seguinte sentido é claro que nos governos democráticos nós reformamos a lei antiga lei de diretriz e quase é claro que no governo democrático a gente aprovou o plano nacional de educação que é uma elemento importante a gente consolidou a estrutura do fundo nacional de educação então veja eu não quero botar um final de igualdade entre o período decaterial e o regime democrático mas o legado se você põe em 88 2018 o legado dos 30 anos do regime da constituição de 88 na valorização da nossa educação básica é um legado muito difícil e eu acho que esse é um problema dos maiores os maiores problemas que nós temos na sociedade brasileira gente fico por aqui temos um tempinho para mim ou para outro comentário e aí de novo eu peço a ajuda de Thaís para a gente ver a Thaís eu já aprendi aqui qual passo é o número 2 isso aqui é legal porque eu não posso enganar vocês primeiro aqui é o Marcelo Barco vamos abrir o som aí para o Marcelo será que eu mesmo consigo abrir? não consegue eu vou ficar independente no final desse curso tá certo na última aula nem estaremos mais aqui não, por favor Marcelo muito bravo boa tarde boa tarde a todos é só o agradecimento tem sido muito bom muito bom esse curso uma coisa o senhor começou comentando sobre a perseguição as humanidades as centros sociais no período de tutorial para nós que somos historiadores não sei se a maioria que é é bem comum a ideia de que regimes autoritários buscam ter o controle da narrativa histórica para assim passar o rodo vamos dizer em linhas gerais sobre a narrativa que quer construir essa outra guerra de narrativas na história nesse sentido no mínimo parece tão estranho que os cursos teriam sido perseguidos mas mesmo assim se fixado porque determinados temas eram proibidos de terem pesquisados enquanto outros eram validados para que a narrativa fosse tivesse consequência nesse sentido eu não consigo fazer o curso de escutar as aulas sem relacionar com a atualidade eu participei de uma reunião escutei uma live do diretor atual do CNPq não me recordo o nome dele em que ele explicava as novas diretrizes para os programas de pós-graduação fazerem a transcrição de projetos e havia uma redistribuição de bolsas e estava explicando as normativas e nesse sentido muitos professores de programas do país inteiro ficaram preocupados em saber se haveria uma área prioritária se haveria pesquisas prioritárias para serem validadas nesse novo projeto do CNPq a resposta dele eu considerei um tanto quanto evasiva porque ele disse que não haveria área prioritária mas haveriam temas prioritários nesse sentido ainda eu queria lhe perguntar qual é sua percepção sobre como esse tipo de política tanto no passado quanto hoje pode afetar o avanço da ciência no Brasil pois priorizar você falou muito hoje sobre a pesquisa nuclear não duvido que houvessem outras pesquisas a serem feitas no mesmo período e que deixaram de ser feitas pelo autoinvestimento na pesquisa nuclear e hoje percebe que se repete um pouco isso que valoriza alguns temas como disse o diretor em vez de outros então o quão isso pode ser danoso para o avanço científico no país obrigado Marcelo obrigado pela pergunta a sua pergunta é digamos assim puxa muito para os dias atuais eu vou fazer alguns comentários sobre os dias atuais mas não vou responder com a mesma propriedade com que eu estou comentando essas situações passadas efetivamente Marcelo esse episódio recente de CNPq que em verdade não é de CNPq é um projeto de lei que estabeleceu áreas prioritárias temas prioritários e portanto enquadrou o MCP e o CNPq nessa nessa linha veja nós estamos no carreiro delicado de um lado certamente estabelecer prioridade é uma necessidade em qualquer atividade humana em qualquer atividade estatal você não coloca nada para frente se você coloca tudo com o mesmo e pede prioridade a gente sabe disso da vida pessoal a vida das empresas a vida dos estados o problema é que essas prioridades exatamente porque elas têm essa relevância elas precisam ser muito bem debatidas com os atores conseguidos para ser debatidas democraticamente e portanto essa legislação estabelecer essas áreas nós só compreendemos as implicações a sociedade brasileira a sociedade científica só compreendeu o alcance do que estava sendo introduzido quando o CNPT baixou o edital de bolsas de produtividade e em verdade depois de uma pressão feita pela SBTC pela ANDIFIS pela Associação Caribe Brasileira de Ciências o CNPT deu um passo atrás então se você for olhar o tal do edital o edital do final faz uma referência ao tema das condições de vida da sustentabilidade que são temas um pouco mais genéricos e tem uma referência chamada costilha básica em verdade eu sou membro de um dos comitês assessores do CNPT um comitês assessor de história e nós estamos lidando com esse problema por uma outra razão é que os comitês assessores têm critérios estabelecidos que são renovados de época de época e esse edital introduziu um efeito não intencional que é um aumento estupendo do peso do projeto comparado com o currículo comparado com a tradição científica porque os dois itens que decorrem da introdução internacional eles estão formulados no edital depois que a gente compreendeu quando começou a olhar os projetos eles começam se você abrir lá o edital da chamada está dito assim correlação entre o projeto e tal coisa correlação entre o projeto e essa coisa então na verdade como um dos itens iniciais era a qualidade do projeto em números redondos do projeto digamos que faltou de 25% para 45% do peso o que é uma deformação mas a deformação mais grave é a que você apontou não é essa que eu estou relatando a deformação mais grave é que nós temos vários indicadores de que o atual governo nós atuais elites que estamos no governo brasileiro tem a ungerida pelas ciências humanas e pelas ciências sociais eu não preciso descender isso aqui porque você certamente sabe disso e todo esse parte da sala basta botar no Google e ver os ataques à filosofia os ataques à filosofia eu vivenci de perto porque o nosso reitor é filósofo é um bom é um dos melhores filósofos do Brasil então cada vez que o 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 é um problema para nós dentro da UF problema por várias razões porque o reitor tinha que tomar defesa da universidade tomar defesa da filosofia não se imagina que nem é muito fácil para um reitor ficar numa área de pensão com o início de educação né então a enorme má vontade com as ciências humanas e também uma má vontade com as atividades intelectuais em geral mesmo as chamadas ciências puras com ciências básicas tá certo também é um problema hoje porque quando você vê os carros temas que o CNPT sinalizou não aparece a ideia da ciência aplicada então você vê o negócio que o 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 a o o o o o aplicabilidade então a noção de aplicabilidade tem de ser temperada com a noção de conhecimento básico você não consegue antecipar completamente todas as aplicações agora essa característica que eu vou chamar aqui de anti-humanidade anti-ciências sociais anti-arte anti-cultura em geral é esse ambiente anti-intelectual que não é só do rio nós temos várias partes do mundo o efeito era de outra natureza a hora que você ia publicar seu livro o livro podia ser censurado mas você não tinha uma sensura do tipo assim a área de história não vai ter bolsa de pós-graduação não teve isso ao contrário a institucionalização da pesquisa em história ocorreu nesse período então é isso nesse sentido eu acho que hoje nós estamos vivendo problemas eu não vou dizer que mais graves ou menos graves mas diferentes problemas que nós não tínhamos vivenciado anteriormente eu desafio eu sugiro todos que leiam esse artigo do Manel Domingos que eu me prometo que na terça-feira eu vou transcrever o texto aqui para um artigo curto e o Manel Domingos ele bate exatamente nessa tecla provocando assim como é que é como é que os militares brasileiros podem chancelar essa política contra a ciência básica contra as humanidades antes aqui da nossa aula eu conversava com a Citecora eu lembrava a visita do presidente e auxílio e veja que contradição quer dizer os filhos é o resultado concentrado desse esforço técnico-científico é desenvolvido a partir da comunidade científica que é brasileira não tem que ser do que é que é o presidente com um astronauta do lado ministro fazendo o ponto é fazer propaganda de que tá inaugurando o aparelho científico não está a gente que fica aqui não está bem sintonizada com a educação geral do país e na véspera ele falei para o que o presidente visitou e quero amar que é a base da marinha onde foi envolvido e onde foi uma decidida do projeto mas o que me interessa aqui é onde nós conquistamos autonomia tecnológica do processo de enriquecimento do urânio eu não consigo entender como é que os autos escalões da marinha que entenderam a importância de conquistar autonomia tecnológica hoje se vem com o governo que no mesmo momento que funciona o presidente no mesmo momento que visita aramar essa declaração que vai entrar para a história que é o seguinte não será vacina obrigatória não tem negócio de comprar vacina é o vírus é o vírus é o vírus filês e hoje eu estou a parte da nossa o nosso grama atual então obrigado Marcelo o próximo aí é o caso eu vou agora pronto no chão liberado para você cara então oi tudo bem muito bem olival muito bem então tá ótimo eu na verdade não queria fazer uma pergunta eu queria fazer duas observações eu posso sim claro é a primeira delas tem a ver com com se ou não a ciência como você falou progrede uma uma sociedade autoritária e a segunda delas tem a ver com uma contradição muito forte dos militares de hoje e com os militares do passado posso fazer essas duas observações claro é o tipo quando e però quando saiu da europa de uma nova gelândia escreveu um livro chamado sociedade aberta e os inimigos a tese central ali era assim que é ciente só se desigual tem uma fé assim o nosso grande amigo Alexei Coelho de Nikola que é de uma universidade carnadense muito amigo seu também amigo meu escreveu um livro que eu considero soberbo eu já tentei traduzir esse livro em português várias vezes, até pela editora e esse livro se chama A Grande Ciência de Stalin eu acho que você conhece esse livro eu fiz um resumo é, esse livro na minha opinião eu acho que o Alexei Coelho de Nikola hoje é o maior historiador da física soviética de longe, esse livro pra mim é uma das melhores coisas que eu vi até hoje e eu deixo como sugestão em inglês chama Stalin's Great Science é esse nome da mas o interessante disso é que esse livro do Coelho de Nikola é justamente uma resposta ao povo ele prova ali que mesmo no regime digamos assim autoritário do Estado é possível que a ciência se desenvolva e o que pouca gente assim o que pouca gente sabe sobre o regime soviético tem uma diferença é o seguinte é que lá nesse livro a gente aprende que a Primeira Guerra Mundial ela trouxe basicamente quatro elementos muito importantes para o futuro da física e da ciência no mundo eu digo isso na Primeira Guerra Mundial num ambiente soviético ali um pouco um pouco antes da Revolução 17 então a primeira delas é justamente que aumentou muito a percepção da profissão científica também o segundo ponto é que se estreitaram muito os laços entre ciência e tecnologia e militarismo os militares começaram a prestar consciência de tecnologia e ciência e tecnologia começou a haver um segmento militar um aliado o governo também passou principalmente o governo soviético passou a ter muito interesse na chamada política científica e tecnologia desse interesse do governo soviético nasceu um sistema de pesquisa e desenvolvimento que se chamou modelo soviético de ciência esse modelo soviético é simplesmente o seguinte o governo tem a obrigação de financiar essa tecnologia e também tem a obrigação de fazer um planejamento central da tecnologia do país e o muito interessante que as pessoas sabem é que esse modelo soviético acabou influenciando a fundação de 11 instituições nos Estados Unidos por exemplo através do George Hale que é acho que é um dos fundadores da National Science na Inglaterra através do historiador marxista que você conhece também o J.D. Bernal que é um grande cristalógrafo e na França através da Marie Curie então esse desdobamento eu acho muito interessante porque puristamente um outro aspecto muito interessante do livro é o seguinte que os bons feliques eles tinham muita oposição dentro das universidades que eram muito pisaristas porque haviam sido montadas dentro do regime no século XIX do pisarismo e para atribuar essa grande oposição que eles tinham dentro da universidade o regime bom seguir e criou os institutos de pesquisa então basicamente outra contribuição da União Soviética foi justamente essa criação de institutos de pesquisa e o interessante é que muitos desses institutos de pesquisa tinham fábricas aliadas a eles então por exemplo no caso da óxica você tinha um instituto de pesquisa de óxica e uma fábrica de produtos óxicos que era aliada a um sírio então essa foi digamos uma quinta contribuição do governo soviético agora eu gostaria de faltar um pouquinho para a minha segunda modesta contribuição aí hoje nós devemos sempre nos lembrar que as alianças entre as sociedades civil e os militados no Brasil entenderam muitos frutos importantes um deles obviamente que é um dos temas da minha tese é justamente a fundação do CBPF você tinha ali uma aliança entre militares digamos nacionalistas e pessoas da universidade e com objetivos que eram digamos assim não antagônicos mas assim quando você pega leite lótus no lótus o que eles queriam se pudesse fazer pesquisa em tempo integral que era uma coisa que já vinha desde a década de 30 dentro das universidades os militares já desde aquele tempo ouviu você citou aí que a disposição do ciclo completo da energia nuclear foi a partir da década de 70 mas se você olha documentos já da fundação do CBPF você já vê que esse sonho da obtenção do ciclo completo da energia nuclear já está presente como uma semente ali na fundação do CBPF que é janeiro de 49 essa mesma aliança entre cientistas e militares fez nascer o que existe é teórico em São Paulo dois anos depois se você olhar a fundação do CBPF você vai ver que a alta naca do Cialato principalmente do exército estava presente na fundação do CBPF e agora mudando um pouquinho para reserva de mercado eu falo isso quase como em primeira pessoa mas muitos percebem que a reserva de mercado do computador do Brasil foi uma grande aliança entre mais uma vez entre militares nacionalistas entre comunistas e banqueiros e eu falo isso porque eu trabalhei como jornalista para a associação Abicom para a associação brasileira das indícios e portadores que desde por outro me pegava vendo em torno de uma mesa as chais generais do exército banqueiros e altos membros do partido comunista discutindo em que ele desceu na região de montagem então agora só para fechar uma coisa que os militares de hoje não percebem que eles foram de certa maneira mesmo através das próprias reformas do projeto que foram promotores de hoje você tem esse tipo de oficialato que é contra a ciência contra a vacina eram esses paradoxos que eu tive a portada obrigado Obrigadíssimo Cássio tem uma outra pessoa para falar eu gostei muito de tudo que você falou ali eu acho que uma referência que você fez a esse livro que com a Jevnikov mostra exatamente isso que essa correlação entre ciência e regime democrático ela é uma correlação que efetivamente sobreviveu com o discurso ideológico durante o período da Guerra Fria é claro que ela deve sobreviver com o discurso democrático acho que nós democratas não devemos aceitar a ideia de que uma boa ciência virá virá com um regime autoritário é uma questão de convicção de convicção política mas o trabalho do Cogê Vincov e outros mostram exatamente isso há um verbetezinho do John Hagron que discutindo de ciência e ele diz exatamente isso ciência que se desenvolve quando ela é apoiada pela sociedade e pelo Estado então ela é travada quando o Estado ou a sociedade põe algum obstáculo ao desenvolvimento então excelente concordo plenamente uma coisa que eu fui impreciso quando eu falei do programa nuclear da década de 70 e eu me referi então ao projeto nuclear paralelo eu quero ser mais preciso a novidade aqui na década de 70 não é a busca do domínio do ciclo completo por dentro do emitir de ciência por ano porque como você falou lá no Beabá da energia nuclear o almirante Alvaro Huberto compreendia perfeitamente isso que se não existesse por ano você não tem combustível por dentro que não tem nem energia nem bomba a novidade na década de 70 é que os militares ainda que com a colaboração de cientistas a exemplo do Sérgio Porto e outros os militares chamaram para dentro das forças armadas marinha aeronáutica pelo menos Porto trabalhando no CTA e a marinha que finalmente produziu o método de ação crítica então eles fazem um projeto reservado é claro que era a época na ditadura tudo estava sob censura mas o projeto nuclear paralelo estava sob censura duplicada é essa que é a novidade está certo a força armada chamada para si com a colaboração de cientistas dentro dos marcos de conhecimentos laboratórios das forças armadas a obtenção desse sucesso e tanto o projeto era reservado que é o presidencialmente que vai chegar um momento que vai chamar a opinião pública a imprensa e vai anunciar o resultado do programa paralelo quando esse resultado começava já a vazar para a imprensa internacional então se amei se antecipa a isso concordo com você eu não vou fazer nenhum comentário sobre os comentários atuais eu quero só dizer que alguém já postou aqui o link que tiver assinatura de estadão o link que foi postado para o artigo do Manuel do Guilherme já está posto na lista do chat o que eu me comprometo mais adiante é trazer o texto porque nem todo mundo tem assinatura de estadão agora veja nós temos nós temos uma outra pessoa aqui que não está mais inscrito é Maria do Carmo Maria do Carmo e depois temos dois comentários na lista do chat eu sei que são o dia 9 vamos mais 10 minutos Maria do Carmo fecha boa tarde boa tarde professor na verdade eu queria ouvir um pouquinho mais quando o senhor falou da escola de base essa escola de base pública esse novo buraco que ainda tem na educação brasileira historicamente a que a gente poderia atribuir no estado noce a capacidade de investir do estado e passou-se muita coisa para iniciativa privada e com elas foram juntas muitas escolas nessa faixa etária como é que a gente poderia que causas que motivos são esses que esse legado quando a gente vê desde a constituição de 1988 até 2018 como o senhor falou 10 anos e uma valorização básica a que a gente pode admitir obrigada era essa a questão muito obrigada eu não vou te dar uma resposta inteiramente satisfatória a única coisa que eu vou te dizer é assim eu frisei o período da constituição de 88 para frente mas em verdade o problema histórico é mais complicado nós tivemos no passado uma escola pública uma escola básica pública de qualidade mas para um número muito respeito nos anos 60 em particular no final dos anos 60 início dos anos 50 ocorre uma expansão do acesso ao ensino ao ensino público aí a legislação que autorizou essa expansão o número não escapa mas eu prometo na próxima aula trazer isso mas essa expansão foi feita as custas de uma enorme queda da qualidade da educação básica na cidade que eu vi de Salvador isso pode ser documentado na minha geração porque eu estudei o segundo grau entre 69 e 71 quando eu vi para Salvador fazer o segundo grau em 69 eu estudei no colégio particular colégio marista mas você pegava você tinha a escola de aplicação que era da Universidade Federal da Bahia era do mesmo patamar ou melhor que tinha escolas públicas do Severino Vieira do Colégio Central que eram excelentes escolas portanto até 68 69 e aí então ocorre uma reforma que amplia dramaticamente o acesso à escola básica o que é que eu estou falando de um acesso limitado para você ter uma ideia eu nasci numa cidade chamada de Iquê deve ser a quinta ou a sexta maior cidade do estado da Bahia Iquê na altura de 68 que quando eu acabei o curso ginasial não tinha a escola de segundo grau só tinha o chamado o curso normal para formar professor e é por isso que meu pai despachou para estudar em outro lugar o curso que a gente chama de um grau ele vai se instalar em 70 ou 71 então é esse o fenômeno que eu quero te dizer mas eu não tenho capacidade de analisar por isso eu não vou te dar uma resposta satisfatória mas é um fenômeno em que a queda da qualidade da nossa educação pública ela vem aí do início do ano 70 portanto acontece durante o regime militar portanto a Raiane pergunta a escola pública básica do período militar é lida como de qualidade depende a escola que vai até 68, 69 sim a escola que vai daí pra frente já cai a qualidade eu sei que você tem variações de estado para estado se não for imediatamente assim e por isso eu disse na minha cidade Salvador é dramático 69, 70, 71 há uma queda dramática na qualidade agora o enfrentamento desse problema pelo regime democrático não foi até agora o enfrentamento à altura do problema essa aqui é a minha uma tese eu diria que aí a minha afirmação política como cidadão não é uma análise eu não tenho uma resposta satisfatória para a sua pergunta que as razões porque nós temos brincando, brincando seguiam aí digamos 15, 35 quase 50 anos de queda dramática na qualidade da escola pública quando ela se expande sem uma recuperação agora eu tenho duas ou três perguntas aqui gente que eu vou passar então rápido aqui tá certo a Maria a Maria lenda Zambuja fez uma pergunta que é bastante provocadora é é é é é tão provocadora que depois ela diz assim nem precisa responder mas esse não se encaixaria na sua narrativa ela diz assim Drizola sempre disse que quando a Globo era a favor deveria funcionar contra pois seria contra os interesses nacionais na rede democratização a Globo passou rapidamente de contra a favor das diretas já o que sempre fez eu me perguntar foi a rede democratização em golpe contra o desenvolvimento de os militares a pergunta é provocativa mas eu diria que o argumento que eu apresentei aqui não vai no seu linho por quê? porque esse esforço de desenvolvimento dequisas militares de certa maneira ele ainda continuou no primeiro regime civil não só pelos números que eu apresentei aqui do investimento em ciência e tecnologia do governo de Segredo e do governo de Sarei que foi basicamente o mesmo né é alguns dos elementos que foram trazidos aqui a discussão por exemplo a lei da reserva informática que o Cássio ilustrou aqui com esses encontros entre banqueiros militares e comunistas que ele estimulava essa lei da reserva de mercado ela é aprovada eu não me lembro exatamente o ano mas ela transita o governo o governo de Sarei o governo de Sarei portanto eu diria que respondendo de maneira muito precisa eu prometo retomar na próxima aula o ponto de corte mais acentuado vai vir adiante o governo cola para frente e não é o cola só individualmente eu vou mostrar que é uma mudança no mundo globalização de um lado e neoliberalismo prevalecendo de A a Z deixa eu ver se tem alguma coisa alguém perguntou para o autor que fala eu já botei o nome que é o Raiden eu não tenho uma resposta muito substancial para te dar assim eu não decidi isso sistematicamente seria não é então não é uma resposta fácil vou te dar um exemplo o IPEM instituto de energia nuclear eu posso dizer que parte do programa nuclear paralelo uma parte do IPEM foi feita dentro do IPEM mas o IPEM é que cuida da produção de radiofármacos sempre cuidou da produção de radiofármacos então nesse sentido a a a a a depois você tem instituto da 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 no Rio de Janeiro é esquece o nome anel que lida com o problema de dosimetria dosimetria é absolutamente essencial na sociedade contemporânea porque você tem fonte radioativa em todo lugar você precisa por exemplo formar gente que saiba dizer qual é a dose de radiação que é compatível ou não é compatível no tratamento médico ou no ambiente de trabalho e toda a área ligada ao esforço da energia nuclear para fins pacíficos essa área da engenharia nuclear certamente ela continuou a se desenvolver e outras vezes em instituições militares eu digo isso porque eu acho que é o Instituto Militar de Engenharia que tem um curso de engenharia nuclear mas tem outros cursos de engenharia nuclear em outras instituições então enfim você tem toda uma geração que foi formada para operar a usina de Engenharia 1 a usina de Engenharia 2 entendeu então certamente teve continuidade o que eu disse aqui é que um certo elan que cercava a energia nuclear nos anos 50 esse elan que levou a criação do CDPF que levou a criação do Instituto de Fírica Teórica que o Caixa que eles falou esse elan esse espírito de comunhão de sentar o Almirante Álvaro Alberto Militar o Lácteas e o Hervásio para discutir o desenvolvimento da área nuclear esse elan ficou abalado a partir do bloco de 64 o qual funda foi essa fratura é difícil é difícil quantificar mas essa fratura ocorreu eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta não eu descobri aqui que a Alice ela fez doutorado no campo de seropédico diz que é lindo o campo de seropédico onde a a Johanna de Berraina trabalhou assim não Alice fez uma pergunta que eu eu só vou enunciar Alice chamar atenção mas eu não vou comentar aqui eu sei que eu introduzi o assunto quando eu falei do fator H tá certo que é um problema hoje de você ter um critério que qualifique a profissão acadêmica na área de humanidades sociais eu sei que é um problema e aí Alice diz assim essa lógica de produtividade científica na área de ciência humana não é polêmico o uso do Google Acadêmico pelos pesquisadores se revela como um movimento subversivo em relação a percepção de competição entre as instituições de pesquisa e atores ou ratifica essa lógica junto com o uso de outras plataformas como o CNPT eu vou só te dar uma resposta certamente o Google Acadêmico ele é melhor para detectar a influência na área de ciências humanas ele é melhor do que a indexação dos periódicos porque as áreas de humanidades sociais tem número muito mais limitado que periódicos de indexados atualmente a área de humanas e sociais da Capos ela está indo na direção de usar uma variante do Google Acadêmico mas mesmo isso é discutível e aí você me pede para trazer um enlace histórico em torno das políticas de incentivo a comunidade a comunicação científica tanto dos eventos científicos como das publicações de multilataformas eu vou ficar te devendo isso aqui porque aí já são 16 e 30 eu tive que me estender nessa direção é um tema absolutamente central que você está tocando toda a correlação com esse debate que nós temos hoje sobre eficiência aberta mas vamos ver se eu consigo abordar isso ainda nas duas últimas horas eu acho que a gente pode encerrar eu pergunto se Anderson quer fazer algum comunicado não, ótimo muito bom foi bom gente nós temos esse debate sobre mecânica quântica esse debate abstrato amanhã às 4 da tarde vocês estão todos convidados e terça-feira a gente retoma o curso para a nossa última semana até mais um abraço até mais um abraço um abraço